Furnas, na busca de resultados relacionados aos aspectos de segurança, colhe depoimentos de fatos importantes ocorridos durante o desenvolvimento dos trabalhos em altura nos empreendimentos de construção de linha de transmissão. O que ocorreu, Luiz, na realidade que salvou a sua vida? Olha, Serginho, em primeiro lugar, boa tarde, é um prazer muito grande passar a informação, tanto para você como para meus amigos, que a vida da gente não é fácil. Em primeiro lugar, sabe, Jesus Cristo que me salvou, e em segundo, sabe, essa pecinha aqui que está ao meu lado, porque o que aconteceu? Eu estava taliscando, no momento, entendeu, eu coloquei a porca, enrosquei, no fim, a corda limpou, entendeu, a corda limpou a porca, o que aconteceu? Eu peguei no talisco e caí para trás. Ainda bem que eu estava, espendurado, entendeu, nesse hipo aqui. Mas se não fosse esse ganchinho, eu não estava contando essa história para vocês. Inclusive, eu repassei isso para os próprios meus amigos, que trabalham em cima da torre, né, correndo em perigo, que a vida da gente não é fácil. Então, primeiramente, Deus, e segundo, o que me salvou a minha vida. O que você sentiu, o que você lembrou nesse momento? Ó, Serginho, fala a verdade, meu amigo. No momento, eu senti tão triste, tão emocionado, que eu chorei, deram meio lá nos olhos, por quê? Em primeiro lugar, eu pensei em meus três filhinhos, que tenho de menor. Em segundo, num serviço tão perigoso, como a gente faz, e eu, jovem, sabe, como eu sou, perdi a vida tão novo. Eu fiquei um pouco chateado e triste, como até hoje não sai essa imagem da minha cabeça. Porque a pessoa que pensa a vida não é fácil. É um momento difícil, naquele momento, se passar, que todos, sabe, meus amigos, peça a Deus para não acontecer o que aconteceu comigo, porque se passar, vai chorar, como eu chorei. É, todo equipamento de proteção, né, a segurança que vocês têm aqui, valeu a pena para você? Meu amigo Serginho, eu te digo com consciência, meu Deus do céu, valeu a pena demais, demais, mas valeu, como há Jesus Cristo no céu, com o fim de Jesus Cristo de coração, eu digo a verdade, valeu a pena, porque em primeiro lugar, se não fosse essa peça aqui, sabe, o ídolo, eu não estava vivo, eu estaria morto hoje, mas valeu a pena mesmo, como há Jesus Cristo no céu, eu falo, de coração mesmo, derramando lá nos olhos, sabe, não é fácil ver da gente não, mas valeu a pena, 90% valeu a pena. Sempre o que eu passo para meus amigos, Serginho, é para ter cuidado mais, atenção, peço até pelo amor de Deus, todos meus amigos trabalham junto comigo, não só meus amigos, como de outra turma também, que façam a mesma proção que eu estou fazendo, que peço pelo amor de Deus, toma cuidado, usa o equipamento, sabe, suficiente, que isso é o que é importante, porque o que aconteceu comigo, eu não quero que aconteça com os próprios amigos meus, porque a vida não é fácil, gente, vamos preservar a vida, sabe, geralmente, perdemos a nossa vida, perdeu tudo. Eu gostaria que você relatasse esse fato aí. Tá certo, Serginho, é, ao terminar, né, a montagem lá em cima, como sempre a gente usa o sistema da linha de vida, né, então, ao descer, o que aconteceu? Um talisco que estava solto com a vibração da torre, né, eu apoiei com a mão, nisso eu desci uns 80 centímetros, mais ou menos, e fiquei pendurado no trava-queda, certo? Mas já caí também com a mão no talisco, mas, é, no ocorrido, se não fosse o equipamento, né, estivesse ali ligado na linha de vida, no trava-queda, com certeza haveria algum risco de queda. Se não fosse o equipamento do trava-queda naquele dia, né, eu não estaria aqui hoje para dar essa entrevista, né, contar o fato que aconteceu. Bom, eu vou ao nosso companheiro que eles usam o equipamento porque é para sua própria segurança. O que o FURAS está proporcionando para vocês? Olha, o que eu tenho a dizer é que o equipamento é suficiente, ele é bem eficiente, que eu quero dizer. Muito bom, segura muito a gente em termos de risco, né, e eu sempre estarei por fazer uso desse equipamento porque, parabéns de todos, né, e principalmente para mim mesmo. O que aconteceu no momento que você realmente ficou sustentado pelo talabarde de segurança? Bom, início a gente estava na emenda, né, trabalhamos na emenda e no momento em que eu subi no cabo para fazer, para atacar o camelão, sobre com lengada, né, lengada, um estirante grande, eu levantei a lengada, puxei o camelão e um colega meu despercebido, né, quando o cabo maneirou para ele, para mim, estava ainda tensionado, ele puxou a camisa da emenda, que quando eu tiro a camisa, eu vou fazer a emenda, né, porque a gente sabe, então, o cabo tensionou e sorte minha que eu estava com o Y tacado e no momento em que ele tensionou, o cabo deu um soco, me jogou para cima, me soltou de volta e eu estava com o Y, então, não teve como me machucar. Bom, no cabo, no cabo, no cabo de cima, né, porque eu já estava esperando o outro para atacar, né, e ele despercebido puxou o cabo, né, que não era para puxar, mas uma sorte minha, graças a Deus, e no momento em que ele se descuidou da área minha e dele também, né, aconteceu isso aí, ele puxar e eu estava atacado no outro cabo, né, no início aqui, positivo. E ele, ao soltar esse aqui, disparou esse aqui, né, que no caso, como é para acontecer, né, então eu fiquei, os colegas meus, tudo chegaram para saber o que tinha acontecido, se eu tinha me machucado, só que, graças a Deus, não aconteceu nada, né. Bom, eu gostei muito, apesar do primeiro dia que a gente fez o treinamento, que a gente teve a palestra, foi importante a palestra para mim porque aprendi mais alguma coisa, né, e o treinamento também, do modo que foi feito o treinamento, foi melhor ainda porque, como eu usava o material, né, que a gente, antes a gente só usava esse tipo de material aqui, né, no caso só esse aqui. Acho que você conhece, né, o lugar que só usa esse aqui e tchau. Talvez se fosse num local que eu tivesse que usar só esse aqui, no momento que eu tirei para atacar o outro, que ele puxasse, eu tinha vindo do chão, né. E meus colegas, o que eu sempre falo é que eles têm um cuidado e que eu utilizo o equipamento, até os companheiros mesmo de serviço sempre alertam, usam o material, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com outros. O que ocorreu realmente no momento aí da sua queda? Bom, nós estávamos grampeando, quando já tinha terminado de grampear, já ia preparar para riar o material, então o meu amigo estava ria da catraca e eu já estava pegando o anel para colocar na macaca. Então, como é muito aberto os cabos, minhas pernas muito curtas, fiquei com as pernas esticadas, foi aí que quando ele arriou, ficou o terra esticado, muito esticado, o cabo ficou tensionado, pegado só pelo terra, ficou um pouco torto para dentro, mas quando o terra não aguentou, tourou, arrebentou, eu escorreguei a perna direita, escorreguei, bati as costas no cabo, machucando as costas. Trava queda chegou, travou na hora, eu caí, que eu senti que o trava queda puxou aqui, então, segurou e eu fui e catei o cabo com a mão. Valeu a pena os treinamentos que o Furnas proporciona para você? Valeu, valeu, inclusive eu tinha trabalhado com esse tipo de equipamento e não tinha feito treinamento, entendeu? Agora eu tive a oportunidade de ter treinamento, foi aí que o cara fica usando o equipamento corretamente e sabendo o que ele proporciona para a gente, que é mais segurança do trabalho. E valeu a pena o trabalho que eu falei, inclusive para meus colegas, mesmo com brincadeira eu falei, ó, pode usar o trava queda, que o trava queda é aprovado. O Rael, a gente gostaria que você relatasse. Eu estava regulando os tensores na cadeia isoladora, aproximando o cabo para grantear a última torre, perto do encabeçamento. Aconteceu que nós fizemos serviço lá, aproximamos o cabo e saímos da fase, mas só que nós esqueceu as portas, os tensores, bamba. Eu voltei para colocar elas no lugar, eu cheguei e aproximei elas com o pé e elas eram roscas ao contrário. Eu apertei uma para a esquerda e depois fui apertar a outra, só que a outra seria apertada para a direita. Eu esqueci, meti a força com o braço aqui, que me fez o meu corpo achando que estava apertando e eu estava desapertando. No que eu fiz isso, eu não tinha nenhum apoio, eu estava com as pernas abertas, eu fui descer. Aí com o trava-quedas, equipamento bem utilizado e bom também, estava sendo usado de maneira correta, pegou e travou na corda imediatamente, porque eu desci e ali mesmo fiquei despendurado, aproximadamente um metro e pouco da cadeia isoladora. Teve um colega que te puxou para cima, você engatou o gancho, é isso? Como é que foi? Foi sim, ele voltou, eu também já estava fora da fase, lá na cadeia, ele voltou, pegou a corda da linha de vida dele, ele mandou para mim, eu peguei os ganchos, amarrei, porque eu estava próximo à fase lá ainda, dos cabos, os ganchos deu, ele pegou os ganchos aqui, passou nos cabos. Valeu a pena todo esse equipamento que você recebeu para trabalhar? Sim, valeu a pena, porque se não fosse esse equipamento, eu teria descido mais, se eu estivesse usando um calabar comum, como nós já estávamos acostumados a usar, eu teria descido mais, levado um arranco nas costas, e contra uma queda não, ele amorteceu a minha queda, e eu fiquei mais próximo da fase, mais fácil para não voltar para cima. Eu queria falar para nós, o que ocorreu, o que você estava fazendo no momento lá? Bom, é uma torre de ângulo muito forte, no momento que a gente, a rioa foi a riabandola, a fase foi todinha para o lado, prendeu a cadeia de isolador, no momento que a gente estava tentando soltar a cadeia de isolador, quando soltou, e como ela estava muito forçada para o lado, ela me jogou para o outro lado, no lado, no caso, não tinha cabo, não tinha como eu segurar nos outros cabos. Para a minha sorte, eu estava utilizando meu trava-queda, junto com a minha linha de vida, no caso, quando ela me jogou, eu fiquei preso pela linha de vida. Não desci muito, porque ele não correu, e foi a minha sorte, no caso, é bom que a gente cuide bem dos nossos equipamentos, porque, abaixo de Deus, só ele pode salvar a nossa vida. O treinamento que o DSHI de Furnas, aplicou para vocês? Valeu, muito, 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 porque, isso é uma coisa muito importante para nós, que trabalha nesse tipo de serviço, um serviço perigoso, e, cada dia que passa, nós só temos a ganhar experiência, e um treinamento desse, com o pessoal de Furnas, é muito bom para a gente que trabalha nesse serviço. E você, qual o recado que você daria para os seus colegas, os montadores, no alto da estrutura? Para meus colegas, eu só queria dizer para eles, que, cuide bem do seu equipamento, e não deixe de usar um só momento, porque, só ele pode salvar a nossa vida. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri